Bom dia, paz seja convosco. Aqui é o pastor Rodrigo do canal A Hora da Escatologia, autor do livro Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo. A live de hoje está acontecendo no sábado, às 11h40 da manhã, horário de Brasília. Dessa forma, acredito que muitas pessoas poderão assistir no Brasil e também no exterior, não é? Por causa do fuso horário. Então a live de hoje é uma live meio que surpresa, porque na sexta-feira ontem, 17 de julho, o pastor teve um imprevisto e nós tínhamos uma live programada sobre o milênio. E nós remarcamos ela para sexta-feira. Então como não houve a live de sexta-feira, e normalmente eu não gravo no sábado, eu senti no coração de fazer uma live hoje, de um esboço que eu já vinha preparando, sobre a volta de Cristo. E a live de hoje, ela tem por tema, os dois banquetes e a volta de Cristo. Seja bem-vindo, meu irmão. Sejam todos bem-vindos aí. Você que está ao vivo assistindo a live, e você que vai assistir a live, salvo aqui no Instagram, ou depois no canal A Hora da Escatologia. Olá, Yolanda, bem-vinda. Vou pedir aos irmãos que enviem aí os aviõezinhos, então eu vou fazer isso aqui também. Então peço que, enquanto eu faço, vocês também o façam, a fim de que alguns irmãos possam participar conosco da live de hoje. Vamos lá, eu estou enviando aqui. Muito bem. A live de hoje é só comigo, porque é uma live de última hora, para nós falarmos, como eu disse, sobre o banquete. Os dois banquetes e a volta de Cristo. Vamos lá. Muito bem. Só chamar aqui o povo, para poder participar conosco. Vamos lá. É isso aí. Vamos chegando, minha gente. Para poder participar. E aí vocês podem claramente enviar as perguntas por aqui, se houver as perguntas eu já respondo. Mas lembrando que a live de hoje, então, tem por intenção, por foco, discutir os dois banquetes e a volta de Cristo. E essa live vai ficar salva aqui no Instagram, como de costume. E já em seguida, assim que eu terminar, eu já faço o download e depois o upload para o canal A Hora da Escatologia. Peço a você que se inscreva no canal, que compartilhe o vídeo, que curta, porque isso faz com que mais pessoas se acheguem para poder se inscrever no canal e divulgar. E olha, por que nós pedimos isso? E por que eu publiquei o livro nesse mês de junho? Tem 20 anos que eu estudo a escatologia e leciono a disciplina 15. E não tem outra coisa que nos mova que não seja pregar a palavra, descomplicar o apocalipse e fazer com que mais pessoas cheguem a Cristo. Um grande avivalista disse, certa vez, que um homem salvo não quer ir para o céu sozinho. Portanto, é por isso que nós nos dispomos tantos a pregar. Eu faço live praticamente todos os dias, quase todos os dias, de 5 a 6 dias na semana. Vitória, bem-vinda. Com a intenção de fortalecer as pessoas. Por quê? Eu considero a leitura devocional extremamente importante, mas muito importante mesmo. Porque é aquela leitura que você ora, você abre a Bíblia, pede a Deus para falar, para confirmar. Todo cristão precisa fazê-lo. E tem a leitura, que é o estudo bíblico. É de urgência e muito importante. Juízes, capítulo 2, verso 10, diz que morreu Josué e foi congregada toda uma geração após ele, que não conhecia o Senhor e nem a obra das suas mãos. Dessa forma, o que aconteceu? O povo vivia muito de coisas muito imediatistas. Então, quando vieram os problemas, eles não conheciam a palavra, não conheciam o jeito de Deus agir. Porque Deus... Luciana, bem-vinda. Deus se revelou, de forma geral, através da natureza, se revelou através das escrituras e através do Cristo. Então, para nós entendermos como Deus age, como Deus se relaciona, é muito importante que o façamos através das escrituras. Porque é ali que Deus está se revelando, mostrando como ele age, o que ele pensa, o que ele espera de nós. Então, Juízes 2, verso 10, diz que foi congregada uma geração após a morte de Josué, que não conhecia o Senhor e nem a obra das suas mãos. E isso trouxe um grande problema. Porque o povo ia em cativeiro, o povo ficava perdido, até que Deus levantava um juiz, o juiz libertava o povo. Quando o juiz morria, o povo começava a fazer um monte de coisa errada e ia em cativeiro de novo. Porque não conhecia as escrituras. E, particularmente, eu tenho feito lives diárias e gravado vídeos para o canal Hora da Escatologia, você que já me segue, você que está chegando agora, com o intento de descomplicar o Apocalipse e mostrar as coisas para as pessoas. Eu creio no arrebatamento antes da tribulação. E é muito importante crer e ensinar o arrebatamento antes da tribulação, porque o arrebatamento pré-tribulação, ou o arrebatamento antes da tribulação, ele nos põe em constante estado de vigilância, ele nos põe em constante estado de consagração para esperarmos. Porque no arrebatamento da igreja vão só aqueles que o Apocalipse capítulo 2 e 3, que são a carta às sete igrejas, chama de vencedores. Quem são os vencedores? Que renunciarem à própria carne, que batalharem em torno de ter uma vida com Cristo, se esforçarem por uma consagração, por uma santificação. Aqueles que não fizerem isso vão ficar para a grande tribulação, onde ali poderão sim encontrar salvação, porém, num outro momento muito mais difícil, muito mais complexo, muito mais complicado, conforme nós já temos explicado nas lives e nos vídeos. Todas as lives de escatologia, além de estarem salvas aqui no Instagram, estão salvas na minha playlist lá no canal, que tem por tema lives de escatologia. Então você encontra elas numa ordem cronológica para poder assistir. Além disso, tem as lives de temas bíblicos, e tem as minhas playlists em ordem daquelas coisas que eu falo no livro. Tem uma playlist sobre arrebatamento, uma playlist sobre tribulação, outra playlist sobre milênio, playlist sobre como interpretar o apocalipse, playlist sobre hermenêutica, playlist sobre homilética, e por aí vai. Então, veja você, a live de hoje fará parte da minha playlist sobre o arrebatamento da igreja. E eu vou colocar essa live de hoje no topo da playlist do arrebatamento. Aí, na sequência, virá uma live que está salva lá já, que tem por título O que a Bíblia realmente ensina a respeito do arrebatamento da igreja. E depois vão se seguindo uma série de vídeos menores, mas curtos, de 5 minutos, 7 minutos, alguns de 10, onde eu explico a base bíblica para o arrebatamento antes da tribulação. Então a minha proposta é, além de assistir a live de hoje, assista os vídeos que virão na sequência após ela, na minha playlist no canal A Hora da Escatologia, que tem por tema o arrebatamento da igreja. Então você vai assistir os vídeos, além de assistir essa live, na sequência, você vai ver os vídeos que eu proponho ali, a fim de que você entenda que, biblicamente, o arrebatamento é antes da tribulação. Eu respeito, obviamente, as outras linhas de interpretação, mas durante muito tempo no meio evangélico, surgiu a ideia de que o arrebatamento pré-tribulação fosse coisa de quem não estuda teologia, de quem realmente não sentava para aprender. Então houve muita confusão em torno dessa linha de interpretação e uma rejeição por causa de que ela não fosse acadêmica, de que ela não é de quem estudou, mas ela conta com solidez de estudo bíblico. Eu demonstro isso nessa playlist e no vídeo de hoje pretendo demonstrar como que é importante a compreensão das duas festas, dos dois banquetes e a volta de Cristo, percebendo como que os dois banquetes, quais são os dois banquetes? As bodas do cordeiro e a ceia do cordeiro. Eu vou demonstrar no vídeo de hoje como que compreender as bodas do cordeiro e as ceias do cordeiro demonstram que há um arrebatamento antes da tribulação. E, portanto, se há um arrebatamento antes da tribulação, eu e você precisamos nos preparar para a volta de Cristo, para esse arrebatamento. Isso é de extrema importância. Isso é muito importante. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia hoje. E eu gostaria de fazê-lo, iniciando uma leitura, de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 1, 2 e 3, que diz assim, Pastora Letícia, bem-vinda. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. Diz assim, Olha, irmãos, Por que eu comecei com esse texto? Primeiro, o texto diz que Paulo está apresentando a igreja como uma virgem pura, como uma noiva para se casar com Cristo. Então, é um texto conectado demais com o nosso texto principal, que é Apocalipse 19, para os dois banquetes e a volta de Cristo. E ele está dizendo que está zelando para apresentar como virgem pura, mas teme que os enganos da serpente, que enganou Eva e a sua astúcia, possam corromper a simplicidade do Evangelho. E veja, irmãos, é isso que nós estamos acontecendo hoje. A internet, a pandemia, trouxe essa necessidade das pregações de live. Então, é muito importante que você se atente para pregações bíblicas e conheça as escrituras. E se prepare para o arrebatamento da igreja, para que você, Duda, bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Então, é muito importante que você se encha do conhecimento das escrituras, a fim de que não seja enganado por falsas questões, falsas doutrinas, ou coisas que, na verdade, a daça bem-vinda, que não dizem das escrituras realmente. Então, conectando 2 Coríntios 11, versículos 1, 2 e 3, alertando de conhecer as escrituras a fim de que não se seja enganado, eu gostaria de fazer a correlação com Apocalipse, capítulo 19, verso 7 ao 9, e demonstrar biblicamente, a partir do texto da leitura de 2 Coríntios 11, que Paulo vai apresentar a igreja como virgem pura a um só senhor, que é Cristo, demonstrando como esse casamento acontece enquanto ocorre a grande tribulação na Terra. Cristo casa-se com a igreja, ela se transforma, então, em sua esposa, acontece as boldas, e ele, então, volta a partir dali para convidar aqueles que não receberem, não aceitarem a marca da besta para entrar no milênio. Então, os dois banquetes, que são as boldas e a ceia, demonstram como que há um casamento com Cristo por um grupo, já que aquele primeiro grupo lhe rejeitou, que é Israel. Mais que de tudo, não está perdido para eles, só que agora serão amigos do noivo. Pois é, Duda, quase perdeu, mas eu estou começando agora. Foi uma live surpresa por conta de não termos feito a live de ontem, sexta-feira. Então, vamos lá. Então, eu li agora 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 1, 2 e 3, e agora eu vou fazer a leitura de Apocalipse 19, versículos 7, 8 e 9, que diz assim, Portanto, em 2 Coríntios 11, que eu li no início, o apóstolo Paulo chamou a igreja de virgem, de noiva. Agora, no Apocalipse 19, ela é a sua esposa. Ela é a esposa do Cordeiro e participaram das boudas. As boudas só participam o noivo e a noiva. Tanto é assim que no versículo 9 ele diz, Então, me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceias das boudas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Então, o capítulo 19, versículos 7, 8 e 9, ele diz que há as boudas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja e que há a ceia. E que é bem-aventurado quem é chamado a ceia. Por que é bem-aventurado quem é chamado a ceia? Porque a igreja é arrebatada antes da tribulação para este casamento com Cristo para as boudas. Porque venceu, porque se manteve pura para se casar com Cristo. Então, enquanto está ocorrendo a grande tribulação na terra, a igreja se casa com Cristo no céu e ocorre as boudas, portanto. Então, já ocorreu o tribunal de Cristo, a distribuição dos galardões e a igreja se tornou esposa do Cordeiro no céu. E aí, no final da grande tribulação, Cristo volta casado com a igreja, a igreja é casada com Cristo e é bem-aventurado quem é chamado a ceia das boudas. Por que é bem-aventurado quem é chamado a ceia das boudas? Porque não aceitou a marca da besta e não adorou a imagem, conforme se lê em Apocalipse, capítulo 20, versículo 3 e 4. E ressuscita e reina também por mil anos como amigo do noivo, mas não como a esposa, não como a noiva. Leo, bem-vindo, seja muito bem-vindo. Tanto é assim que há dois momentos de separação, porque o próprio texto nos disse isso. Paulo diz que enquanto ele está militando pela igreja, ela é noiva. Em Apocalipse 19, houve um casamento da igreja com Cristo no céu, que são as boudas, e as festas das boudas que são a ceia são bem-aventuradas quem são convidados para ela. Tanto é assim, gente, que Lucas 12, 36 ao 40 faz essa demonstração muito importante para nós. Conforme eu já tenho falado nas lives e nos meus vídeos no canal, você que já está acompanhando já sabe, e eu vou fazer uma recapitulação. Já que as profecias são cumulativas e recapitulativas, não é? Cristo não falou diretamente do arrebatamento. Jesus Cristo não falou diretamente do arrebatamento. Porque Jesus Cristo veio cumprir a profecia Bem-vindo, Genivaldo. Cristo veio cumprir as profecias de Sofonias, de Zacarias, de Isaías, de Daniel, a respeito do reino prometido a Israel e do Messias que se assentaria no trono de Davi e reinaria sobre a casa de Jacó perfeitamente, como se lê em Lucas 1, 32, por exemplo. Então Jesus, naquele primeiro momento, ele não está com essa mensagem voltada à igreja ou para pregar o arrebatamento porque essa mensagem seria completamente estranha ao povo de Israel. Jesus veio cumprir a promessa dos profetas. Por isso, Arminiano, sincero, bem-vindo, por isso, na sua mensagem, ele não fala diretamente do arrebatamento porque aquele povo a qual ele está pregando, ele não está fazendo referência ao arrebatamento da igreja, mas profetizando e falando do reino, do reino prometido a Israel. Tanto é que quando a mulher cananeia vem procurar-lhe, ele diz, eu não vim, se não, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é justo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E você conhece a passagem. A mulher faz a declaração dizendo que até mesmo os cachorrinhos comem da migalha. E Jesus diz, nem em Israel encontrei tamanha fé. Então aquela mulher vai. Por quê? Quem pregaria ao mundo seria Israel que deveria receber o Messias e ser as testemunhas de Jesus, as testemunhas de Jeová em toda a terra. E que, portanto, depois a igreja pregaria. Então, naquele primeiro momento, Jesus não veio falar de arrebatamento. Naquele primeiro momento, ele não veio para a igreja porque a igreja não existia. A palavra eclésia que vai aparecer nos quatro evangelhos é reunião, é assembleia e não igreja. A igreja é constituída em atos, em pentecostes. Não é? Então, nesse primeiro momento, Cristo está falando com os judeus. A mensagem de Cristo tem aplicação em todas as épocas, gente. Mas nos evangelhos, Cristo está vindo cumprir aquilo que foi profetizado do Messias que viria para Israel. Então nós lemos 2 Coríntios recapitulando a profecia e acumulando. Como eu disse, as profecias são cumulativas e recapitulativas. Não deixe de assistir os meus vídeos porque você será cheio de conhecimento e será preparado para fortalecer-se em Cristo, para ganhar os seus amados para Cristo e para se preparar para o arrebatamento. Nós fizemos a leitura de 2 Coríntios 11, do 1 ao 3, apresentando a igreja como noiva e a necessidade de se manter fiel ao ensino escriturístico. Depois eu fui para Apocalipse capítulo 19, versículo 7 ao 9, que mostra que há as boldas do cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja, e há a ceia das boldas, que é a festa no milênio. Tanto é assim que agora nós vamos ler Lucas 12, 36 ao 40, que diz assim, é a parábola do servo vigilante, ser de vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento. Olha aí, em algumas traduções que ao voltar ele das boldas, para que quando vierem bater a porca, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor quando vier os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de singilhes, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-os os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabei porém isso, se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá. Conforme eu já demonstrei sem citar essa passagem em outro vídeo que tem por título O Ladrão na Noite e a Grande Tribulação e agora corroborando com esse, O Ladrão na Noite não é um episódio referente ao arrebatamento. O Ladrão na Noite é um episódio referente ao final da Grande Tribulação. Então eu te convido a assistir, além da live de hoje, toda a minha playlist sobre arrebatamento. E pra se ligar ao assunto do Ladrão na Noite, eu tenho três vídeos onde eu discuto isso. O que é o Ladrão na Noite e a Tribulação? Os selos e as trombetas foram abertos? É o outro vídeo. E como interpretar as dez vezes? A live de hoje, assistindo com esses três vídeos, você terá uma compreensão muito clara do que é o Ladrão na Noite. Demonstrando as palavras de Jesus, irmãos, demonstram como que há um arrebatamento antes da tribulação e a sua volta visível no final da tribulação. Porque no arrebatamento antes da tribulação, a igreja vai encontrar-se com Cristo nas nuvens. No final da tribulação, ele volta de forma visível e pisa a terra, conforme diz Zacarias 14 e Isaías 25, que eu vou fazer algumas leituras aqui pra nós. E olha como eu acabei de ler o verso 36, Sede vós semelhantes a homens que esperam o seu Senhor voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta logo lhe abram. Irmãos, Jesus estava contando a parábola para os judeus, para Israel, dizendo que eles ficassem vigilantes como quem espera o seu Senhor voltar da festa de casamento. Isso se conecta imediatamente com Apocalipse 19, 7 ao 8, onde está ocorrendo as bodas. Jesus vai se casar com alguém e depois vai vir para começar a festa conforme João Batista disse que era o amigo do noivo. A noiva era a igreja. Eu já expliquei isso na parábola das 10 virgens, no Ladrão na Noite e se os selos foram abertos. Não deixe de assistir esses três vídeos interpretando as 10 virgens, os selos foram abertos e as taças foram tocadas, é o outro vídeo, e o outro vídeo é o que é o Ladrão na Noite. Porque uma vez que você assiste os três você vai entender. O que ocorre é que por falta de às vezes as pessoas não sentarem para estudar a palavra de Deus, elas acabam misturando os textos tudo e informando às vezes para as pessoas textos que não são para elas. Quando 2 Timóteo 2,15 diz procura apresentar-te a Deus como obreira provado que não tem do que se envergonhar e que manuseia bem a palavra da verdade, ela quer nos dizer isso. Ser obreira provado e manusear bem a palavra de Deus é saber que existe o Antigo Testamento, o Novo Testamento, que existem textos para a igreja, que existem textos para Israel, que existem textos para as nações ou gentios. Então saber separar essas coisas é saber manusear bem a palavra da verdade. Então Jesus está aqui dizendo aos judeus que eles devem esperar como quem espera alguém o seu senhor que acabou de voltar do casamento. É por isso que João está detalhando isso lá no 19 que nós lemos. Os irmãos estão entendendo? Está dando para entender? Faça um sinalzinho aí e dê uma conexão para ver se você está entendendo. Jesus estava demonstrando sem pregar uma mensagem clara ao arrebatamento igual ele fez com a mulher cananeia, porque naquele momento ele vem para Israel, mas ele não deixa de abençoar-lhe quando ela confessa a fé. Então Jesus não está preocupado em pregar a mensagem do arrebatamento, porque a mensagem do arrebatamento, bem-vinda Flávia, a mensagem do arrebatamento não é para Israel, porque Israel vai herdar a terra. Há uma promessa a Abraão, a Davi, promessa palestiniana, um pacto racial com Abraão a respeito dos judeus ocuparem a terra. Simone, bem-vinda. Portanto, a explicação de Jesus é muito importante para nós, porque o arrebatamento não é prometido para Israel, porque ele já está profetizado em Isaías que Israel lhe rejeitaria. Então a promessa do arrebatamento é para a igreja antes da tribulação, porque ele se casa com a igreja e inicia-se na terra então a grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel, que tem o propósito de purificar a terra para a ceia das bodas do cordeiro, para a festa que é o milênio, conforme nós lemos. Gente, o texto é claro como água cristalina, mas só é claro quando a gente para estudar. Por isso eu sugiro assista a live, reassista, e assista a minha playlist sobre o arrebatamento da igreja. Esse vídeo será o primeiro no topo, na sequência virá o que a Bíblia realmente ensina sobre o arrebatamento e outras várias demonstrações bíblicas de que o arrebatamento é antes da tribulação. E a gente percebe isso também além dos textos já citados, 2 Coríntios 11, do 1 ao 3, Apocalipse 19, 7, 8 e 9, demonstrando que as bodas é o casamento com a igreja e a ceia, a festa do milênio com os amigos do noivo e agora nós lemos Lucas 12, 36 ao 40, onde no 36 ele fala que Israel tem que esperar Jesus, o seu Senhor, como que ele voltando do casamento. Nós percebemos isso também em Mateus 22, versículo 2 e 9. Vamos lá para Mateus 22. Espero que os irmãos estejam entendendo e me deem um sinal aqui se estão entendendo. Então Mateus 22, do 2 ao 9, diz assim, olha bem, acompanha comigo, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, olha, percebe? Ele se casou, então enviou seus servos a chamar convidados para as bodas, que era a chamada para o arrebatamento, mas estes não quiseram vir, enviou ainda outros servos com essa ordem, dizer aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas, eis, eles porém não se importaram com a chamada para o arrebatamento e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio e outros agarrando seus servos os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviando as suas tropas exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade, então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos, a primeira chamada, e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrar-lhes. E saindo aqueles servos, pelas estradas, reuniram todos os que encontraram maus e bons e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, quando nós lemos 2 Coríntios 11, comparamos com Apocalipse 19, 7, 8 e 9, depois vamos para Lucas 12, 36 ao 40, e para Mateus 22, versículo 2 ao 9, nós percebemos que há dois chamamentos. Há um chamamento para as bodas, para o casamento, e então uma consequente ira, um consequente juízo, conforme nós podemos ler também em Isaías 25, 6 ao 9. Está até aqui na mão também? Isaías 25, 6 ao 9, diz assim, E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com a ceia, com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. E destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opobre do seu povo de toda a terra. Porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá, Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Ele é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação. Gozaremos e nos alegraremos. Isaías 25, 6 ao 9. Irmãos, claro que eu estudo o tema há 20 anos, e tenho muito prazer, muita graça para a glória de Deus ao ler o texto e ver que a coisa está clara. até o Isaías 25, 6, 9, que o Apocalipse, então, é a conclusão das profecias, quando diz lá de enxugar toda a lágrima, está conectando com esse texto de Isaías brilhantemente, irmãos. Então, houve um casamento, houve as bodas, e a ceia são justamente aquilo que ocorrerá para o milênio. Bem-vinda, Sofia. Aquilo que ocorrerá para o milênio, que são as festas. A festa. Então, o texto está claríssimo. O arrebatamento pré-tribulação e o tema da live de hoje, que são os dois banquetes e a volta de Cristo, os dois banquetes mostram claramente que há um chamado para a bouda, há um chamado para o casamento, para ser livre do juízo, que é a igreja se casando com Cristo, e há um consequente retorno dele para a festa, para a ceia das bodas, que é o estabelecimento do seu reino no milênio. Irmãos, compreender o arrebatamento antes da tribulação é crucial para nos mantermos então nesse estado de vigilância. Então, meu apelo a você mais uma vez, assista a minha playlist Arrebatamento da Igreja. A live de hoje será o vídeo do topo que você precisa assistir. Eu sei que muitas pessoas entraram depois, então é muito importante que você assista do início para ter uma compreensão. Na sequência, virá a live o que a Bíblia realmente ensina do arrebatamento. Depois, vou demonstrando como na de hoje citando passagens bíblicas, fazendo exposição da Bíblia demonstrando que o arrebatamento é antes da tribulação. É claro que existem linhas de interpretação, como o arrebatamento pré-tribulação, o arrebatamento mídia ou mesotribulacionista, que é o arrebatamento no meio, e o arrebatamento pós-tribulação. Porém, das três, aquela que conta com o maior apoio bíblico e com preparação, com consagração para a nossa vida de encontrar com Cristo, é o arrebatamento antes da tribulação. E não se trata de achismo, não se trata de especulação, e eu tenho certeza que você assistindo a live de hoje e mais os vídeos que vem na sequência na playlist. Você será cheio de conhecimento bíblico, porque em momento nenhum eu faço essas lives com achismo, com achologia ou com especulação, mas com o texto bíblico. Tayane, muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. Então eu estou caminhando para o encerramento dessa live. As exposições bíblicas apresentadas hoje são, você precisa, além de assistir a live, uma coisa que eu gostaria muito que vocês fizessem é que fizessem a leitura dos textos bíblicos apresentados. Então a sequência nossa hoje foi 2 Coríntios 11, do 1 ao 3, imediatamente conectando com Apocalipse 19, 7, 8 e 9, na sequência Lucas 12, 36 ao 40, em seguida Mateus 22, verso 2 ao 9, conectando com Isaías 25, 6 ao 9, para podermos ter uma compreensão clara de que Jesus baseado, a Duda está dizendo mais já, mas se quiser enviar perguntas aqui a gente vai caminhando devagar para o encerramento, porque Duda, a live de hoje ela tinha um intento de demonstrar isso, como que os dois banquetes conectam-se com a volta de Cristo e provam que há um casamento, uma bouda antes, um consequente juízo depois e a live de Daniel. Eu vou preparar neste final de semana também da live de Daniel, pode deixar, porque conforme eu tenho falado nas lives, até com o pastor Danilo e tudo, compreender as profecias de Daniel é de suma importância, porque quando você compreende as profecias de Daniel, é como se você pegasse um jogo, um mapa, um quebra-cabeça e botasse sobre a mesa. Quando você vem com o Apocalipse, uma vez que você compreendeu as profecias de Daniel, é como que encaixar aquilo em cima, aquele mosaico, e aí quando você encaixa o Apocalipse numa mesa, em cima da compreensão que você já tem do Daniel, o mosaico fica claro, você olha e vê o plano todo. Eu vou considerar a possibilidade de gravar essa outra live então de Daniel ainda hoje, neste sábado ou para o domingo, porque eu não sei se os irmãos perceberam aí, eu fiz uma publicação, uma série de publicação com os banners da semana toda. Então nessa segunda-feira eu tenho uma live com o Alain sobre Cess Lewis e a importância dele como defensor da fé, como apologeta cristão. Na terça-feira eu tenho uma live muito especial com Dilma Calvinista, Dilma Calva e com o administrador da página que é o Bruno e nós vamos falar sobre a segurança bíblica do arrebatamento pré-tribulacionista. Na quarta-feira eu vou fazer uma live com a minha amiga Liliane sobre o poder disponível no louvor. Muito bacana, você não pode perder. Na quinta-feira às 19h eu vou fazer uma live com o pastor Emerson da cidade de Lavras onde nós vamos falar sobre a volta de Cristo e o fim dos tempos. Às 21h na quinta-feira mesmo eu tenho uma live com o Ministério Pleno Louvor com o pastor Marcela, a Tayane está aí e a Sofia também onde nós vamos continuar o nosso panorama escatológico porque lá nós estamos estudando os eventos cronológicos ou estudando os eventos do fim de forma cronológica. E na sexta-feira nós temos a continuação com o pastor Danilo da Igreja do Evangelho Quadrangular de Valparaíso onde estamos estudando o Milênio e vamos falar coisas bem bacanas. Então como a semana toda Tayane, eu fico muito feliz quando você está na live, viu? Quando nós... Como eu já tenho para a semana ainda Sofia, muito feliz com você aí a Sofia toca... Nossa, estou doido para ver você tocando violão. O Ministrando eu já vi que é benção demais. Então a semana inteira nós vamos ter lives. Já estão aí os banners. Talvez eu dê uma louca e acabe fazendo mais lives por dia. Vamos ver como a coisa acontece. Mas então hoje a live é... Ó, que chique a semana toda, né? Muito bem, Duda. Então hoje é essa live que tem por tema os dois banquetes e a volta de Cristo. Mostrando como que os dois banquetes, a ceia das bodas, a boda e a ceia que são a festa de casamento, demonstram um arrebatamento antes da tribulação e um arrebatamento no final. Vocês que estão na live, Tayane, Sofia, Duda, todo mundo que está aqui na live, eu notei que alguns de vocês entraram depois que eu comecei. Então eu queria que vocês... Eu vou salvá-la no Instagram agora. Vou jogar no canal A Hora da Escatologia na minha playlist O Arrebatamento da Igreja. Por favor, assistam ela do início para que o raciocínio faça-lhe sentido, para que isso lhe seja libertador. Existem linhas de interpretação a respeito do arrebatamento da igreja, como pré-tribulação, midi e pós. Porém, aquela que conta com o maior apoio bíblico e que prepara nossa vida espiritual para isso é o arrebatamento antes da tribulação. Fazer outra hoje à noite sobre Daniel conforme a Duda sugeriu ou... Muito bem, muito bem, estou gostando. Então fazer uma hoje à noite sobre Daniel, vocês vão entrar então? Se forem entrar, vocês todos que estão aí me deem um retorno que aí eu faço uma hoje à noite então, mais tarde de repente, porque eu sei que cada pessoa terá suas lives, seus estudos bíblicos nas suas igrejas. Então de repente eu vou fazer uma live hoje e entrar de surpresa aí, não é tão surpresa porque agora vocês já estão sabendo, mas de repente eu entro mais perto das 10 da noite para continuar esses assuntos, falar de Daniel, porque... Então tá bom, Duda. Então se vocês vão estar por aí, eu vou começar a me programar aqui para fazer uma live mais tarde discutindo essas questões e trazendo todo esse pano de fundo. Olha, irmãos, então assim, eu tenho um desejo muito forte no meu coração que é descomplicar o apocalipse. Por isso escrevi o livro Escatologia e Esperança para o nosso tempo. Você pode adquirir o livro diretamente comigo ou no site da Amazon. É só lá entrar no site da Amazon e digitar Escatologia e Esperança para o nosso tempo. Algumas pessoas adquiriram direto comigo, como a Duda, por exemplo. Tá? Então vocês podem fazê-lo. A minha intenção não é ficar rico, ganhar dinheiro, fazer nada disso. A minha intenção, irmãos, é te encher de conhecimento bíblico, te encher de conhecimento do apocalipse, te encher de conhecimento da volta de Cristo para que você se torne um chofar, um instrumento, uma trombeta de Deus, trombeteando que Jesus Cristo está voltando, que estamos chegando ao fim dos tempos e que é hora de voltarmos para o Senhor. Quando ele dá essa mensagem, olha, eu anotei aqui uma coisa para falar para vocês, quando ele nos permite toda essa confissão, todo esse momento de lives, a intenção de Deus, de Cristo, revelada nas Escrituras, é o caminho de volta para ele, não é? Ah, muito obrigado, Duda. Comprem o livro. E o caminho de volta para Deus é uma coisa muito interessante que ele coloca em Apocalipse 2, 5, onde ele diz Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepente-te, volta a prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do seu lugar. E o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, Cristo mencionou três passos práticos que devemos dar a fim de voltarmos para Cristo. O primeiro, lembra-te. O segundo, arrepente-te. E o terceiro, volta a prática das primeiras obras. Então, irmãos, tudo isso que está acontecendo no mundo, de pandemia a gafanhoto, terremoto e etc, tudo de uma vez, e esse monte de live, e uma nova igreja pós-pandemia, é para nos voltarmos para o Senhor. É para sermos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de Cristo, cheios da Sua Palavra, e nos voltarmos para Deus em confiança e fé. Então, eu vou encerrar a live agora, eu vou orar por vocês que estão aqui, no Ao Vivo, por quem vai assistir a live Salva no Instagram, e por quem vai assistir ela ainda no canal A Hora da Escatologia. Eu vou fazer uma oração para Deus nos guardar, para Deus nos fortalecer, para iluminar a nossa mente e nos livrar do mal. E, lembrando mais uma vez, que o tema da live de hoje é Os Dois Banquetes e a Volta de Cristo, demonstrando a partir dos textos bíblicos de 2 Coríntios 11, do 1 ao 3, Apocalipse 19, 7, 8 e 9, Lucas 12, 36 ao 40, Mateus 22, versículo 2 ao 9, e Isaías 25, que o Cristo, os profetas e os apóstolos ensinaram que há um chamamento para um casamento de boldas, e há, consequentemente, um período de juízo. Essa é a linha do tempo. Um casamento, boldas subindo no arrebatamento para casar, uma linha do tempo com juízos, e uma festa depois, que é o período do milênio. Muito obrigado a vocês todos que estavam aqui. Tayane, muito obrigado. Léo, muito obrigado. Duda, muito obrigado. Genivaldo, muito obrigado. Sofia, todos os irmãos que estão aqui, que passaram pela live e que vão assistir depois. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, te enriqueça, te encha de poder, de graça, transforme a sua vida, liberte a sua casa, sare o seu lar e te dê saúde física, espiritual, mental, financeira e familiar. Receba a oração em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nas tuas mãos eu coloco a vida dessas pessoas que estão assistindo a live ao vivo e daquelas que assistirão a live salva no Instagram ou no canal. Usa o conhecimento demonstrado nas escrituras, meu Deus, como algo para destravar a mente, o coração e a fé dessas pessoas, a fim de que elas te conheçam, a fim de que elas se aproximem de ti, que o teu nome seja glorificado. É o único propósito deste ensino bíblico e dessas lives, que essas pessoas glorifiquem o teu nome através do conhecimento e da libertação que ocorrerá nas suas vidas, que o Cordeiro seja glorificado, que o teu plano se cumpra sobre nós e que sejamos todos instrumentos teus consagrados, cheios da tua presença, cheios de santificação, cheios de conhecimento para a glória e o louvor do teu nome. Assim eu oro e te agradeço pedindo que o Senhor livre cada uma dessas pessoas do mal, que repreenda a ação do maligno, que seja um muro de fogo ao redor de cada um de nós queimando o vírus, queimando o mal, nos libertando, abrindo portas de trabalho, portas financeiras, saúde espiritual em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba essa palavra profética na sua vida, assista essa live inteira agora, salva no Instagram e no canal Hora da Escatologia e os vídeos que virão na sequência da playlist O Arrebatamento da Igreja. Um forte abraço, até logo mais à noite, gente. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.